Salve galera aqui o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox dessa vez né ou mais uma vez com Project X esse RPG de animes que tem um monte de animes vocês tão ligado o que que tem nesse troço tem Bleach, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Black Clover, caraca tem muita coisa mesmo e é o seguinte pessoal nesse vídeo eu vim fazer um Showcase pra vocês da habilidade nova que foi adicionada recentemente no game que é a Bankai uma das coisas mais difíceis de você conseguir no jogo Série A1 é mais fácil você com Level 1 pegar 10 milhões de grana de Gold do que pegar isso aqui, isso aqui dá muito trabalho eu vou mostrar tudo pra vocês mas é o seguinte nesse vídeo eu ainda infelizmente não estou com meu computador então eu tô aqui no notebook velho então caso o jogo trave o vídeo não esteja numa qualidade tão interessante é por causa disso mas vai tá assistível vai tá tudo mano vai dar pra você assistir de boa só não vai tá 100% belezinha e mil perdoes por isso eu espero que logo logo as coisas voltem ao normal e o PC você volte a ser o meu PCzão do coração de volta beleza mas bom antes de começar eu peço que você deixe o seu like peço que você se inscreva no canal que é muito importante a gente tá quase chegando a gente tá né indo pra 35 mil e em breve chegando a 40 mil então se inscreve aí compartilha que vai me ajudar demais velho eu conto com o seu apoio outra coisa na descrição tem um link pra você fazer parte do meu grupo do roblox entra lá se torna membro a gente tá indo rumo aos 700 membros então entra lá seja membro de graça você vai me ajudar muito e se você quiser me ajudar mais ainda vai na loja e compra alguma roupinha que é 15 robux bem baratinho mano tipo 3 ou 4 real você compra 80 robux e ainda me ajuda comprando uma roupinha pra eu poder comprar algum servidor vip a algum outro jogo top que vier aí compartilhar com vocês pra todo mundo poder jogar gravar comigo aparecer nas lives e tudo mais belezinha bom como você pode ver eu não tô aqui na minha conta a conta deve ao máximo tem a ver com blitz eu não entendo muito de blitz peço até perdão então caso eu fale alguma coisa errada já fica aí o aviso que eu não entendo na dica de nada de blitz eu preciso assistir mas cara tem muita coisa na lista tem deixa eu ver tem hunter hunter tem black clover tem blitz tem mano tem muita coisa pra assistir eu tô preso em one piece eu preciso logo chegar nos episódios atuais pra poder partir pra outros animes mas enfim bom eu não tô na minha conta como eu falei tô na conta do hefix beleza ele me emprestou aqui a conta dele pra mostrar isso pra vocês beleza beleza e mano é muito interessante ele tá aqui com a espada dele zangetsu e cara o menino tá com 750 de maestria é a maestria máxima eu fico imaginando tanto que ele precisou ficar aqui o pano jogando pra poder alcançar isso sério pra mim não dá é muito difícil mesmo beleza eu vim aqui em menu pra mostrar algumas coisinhas pra vocês e é o seguinte status ele tá com status meio que misturado como você pode ver ele tem a durabilidade em 500 então tem bastante que a gente life magic power em 300 e força em 200 e 3 provavelmente alguma das habilidades da quando você utiliza a bancar e eu não sei muito bem como funciona beleza eu sei que modifica a espada vocês vão ver que que fica espada uma parada meio diferenciada Beleza? Bom, eu vou evoluir aqui primeiramente, bimba, evoluir a espada, deixa eu ver se mudou alguma coisa. Cadê? Ah, mudou, mudou, calma, calma aí, calma aí, vamos ver como é que fica esse negócio. Ah, ok, deixa assim, então, primeiramente, tá desse jeito, Zangetsu, eu não sei se é uma Zankaputou, acho que não, mil perdões, eu não conheço nada de Bleach, mas tá, tá desse jeito, evoluir ela, ela ficou desse jeitão aqui, maroto, boladão, beleza? E ela tem aqui, ó, Getsuga Tensho, Bleach Cut, Might Cut e Moonfang Getsuga Tensho, beleza? Bom, eu vou mostrar esses ataques aqui inicialmente pra vocês verem o dano, pra depois a gente pensar, pra gente reconsiderar a quantidade de dano que vai dar nos NPC, beleza? A diferença. Então, vamos lá, começando com o Getsuga Tensho, deu 2.858, foi bem pouquinho, bem pouquinho mesmo, deixa eu ver, segurar um pouco mais, 2.855 na verdade, não 58, ou deu 58 na última vez, eu não lembro. Então, calma, segura, segura mais e bimba, ah, quanto mais você segura, mais forte fica, beleza, dessa vez deu 3.000, ok, eu não sei qual que é o limite, nem sei qual é o alcance, então, deixa eu ver, ó, ele tá parado ali, não tá numa distância tão longa, segura, segura, segura e usa, beleza, 3.800, caraca, dá quase 4.000, velho, talvez se eu segurasse mais, dava mais dano ainda, interessante, beleza, vamos lá, Bleach Cut, segura e bimba, deu, nossa, arremessei ele longe, nozinhona, cara, que que é isso? Mas dá pra ver que, é, até agora, né, no caso, nenhum ataque, é, deu quase hit kill, deu, a Gravity tinha um ataque que dava quase hit kill, mano, tipo, você precisava usar só duas vezes, já era, esse aqui não é o caso, mas vamos ver depois, calma lá, Might Cutter, bimba, 1.809, não sei se eu segurar mais e vai mais forte, calma, vou segurar um pouco aqui, toma, 2, é, quanto mais você segura, mais forte vai ser a habilidade, isso é inevitável aqui na parada, bom, vamos testar aqui, ó, Moon, War, Slash, Ok, deu 300 só, acho que isso aqui é pra poder possibilitar um combo, calma lá, aqui, é, eu não sei se eu fiz certo, mas isso aqui me parece abertura pra um combo, aí, é, exatamente, dá pra mandar um combo dessa forma, mas não é aquilo tudo ainda, e vamos testar aqui agora, Moon Fang, Getsuga, tem show, 3.000 de dano, provavelmente eu segurava mais forte, beleza, testamos aqui a Zangetsu Shikai, Modo Shikai, boladona, e agora vamos pro modo Bankai, pra você ativar o modo Bankai, você aperta G e V ao mesmo tempo, então 3, no caso aqui no PC, né, eu não sei como é que funciona no celular, vamos lá, 3, 2, 1, I, G e V, bimba, Ah, pera aí, não foi, calma, agora, ué, pera aí, estamos com algum problema técnico aqui, calma aí, calma aí, pá, aí, beleza, foi, dessa vez foi, não me fez passar tanta vergonha, tá aqui, Zangetsu Bankai, dá pra ver que a espada, ela fica fininha de novo, de novo, cara, curti, ficou boladona, e dá pra ver, olha ali, cara, Primeira habilidade, 500 de maestria, segunda, 540, terceira, 570, quarta, 625, e quinta, 750, cara, é muita coisa, muita coisa de verdade, mas vamos lá, enchensa de Getsuga tem show, tamo lá, 3, 2, 1, e toma, nossa senhora, cara, Deu muito dano, deu muito dano, fez uns 4 cortes de 2.500, tá lá, segura, segura, segura um pouco mais, e, vamos lá, mais forte, 2.800, cara, que absurdo, O Enda Sim, eu não sei se esse aqui é um ataque físico, ou um ataque mágico, me parece ser um ataque físico, não sei direito, beleza, bom, tem aqui agora, o Heavy Steps, que é como se fosse um dash, é muito maneiro, Olha isso, e é muito rápido, eu, é, vim de outra ilha, utilizando isso aqui, ele tava lá na ilha de gelo, onde você compra algumas habilidades, e você consegue atravessar o oceano com isso, se liga, Olha isso, cara, olha isso, é muito rápido, se duvidar, esse aqui é o melhor método de locomoção que tem no jogo, sério mesmo, cara, é muito rápido, de verdade, mas, bom, vamos testar aqui agora, A terceira habilidade, o Heavy, James, e ele, pelo que eu já vi um pouco antes de gravar, ele é tipo aquele outro que possibilita a comba, vou utilizar ele aqui, toma, Pera, 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 é esse, não, não é esse, calma lá, confundi então, o que possibilita a comba então, é o C, para, o R deu tudo isso de dano, calma um pouco, velho, Nossa, nossa, calma aí, calma aí um pouquinho, vamos juntar, ali, perfeito, mas aqui tá com pouca vida, tá aqui, aqui é perfeito, vem vocês três aqui, Mas você, ali tinha dois, tem esses três aqui, agora tem três, e vamos lá, segura, 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 segura as habilidades, e vamos lá, usa, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, mano, hit kill, assim, não foi um hit, e deu kill, foi uma sequência de ataques, foi um ataque kill, tá ligado? Mano, que negócio absurdo, esse Heaven Chains é muito poderoso, pra dar hit kill desse jeito, né, pra dar kill desse jeito, provavelmente deve ser um Magic Power, deve ser mais forte, Não sei, cara, não sei direito, mas que absurdo, que negócio potente, cara, bom, vamos aqui pro Rising Moon, que é esse aqui que possibilita combo, Se liga, joguei, daí eu aperto Q, e acertei lá embaixo, era pra ter acertado um pouco mais em cima, mas acertei, cara, é muito forte, sério, isso aqui é muito forte, Isso aqui é demorado, é difícil de conseguir, mas vale a pena, cara, nossa, 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 levou, levou, é, tudo bem, né, 750 Maestria, tem que ser potente de verdade, Nossa, mas que negócio louco, eu curti demais, sério, eu fiquei interessado agora em usar alguma coisa de Bleach aqui no game, que negócio louco, Mas essa aqui deve ser a espada mais forte que tem, e com a Bankai, é, a gente acha que, provavelmente a gente testou a espada mais forte do jogo, então vamos lá, Nuclear Getsuga tem show pra finalizar, e segura o máximo que der, vamos lá, nuclear, parceiro, potência agora, hein, pimba, Ah, cadê, esses aqui? Ah, eu pensei que ia ser um pouco mais forte, é, o 750 me decepcionou, deu 400 de dano só, me, ai, 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 não gostei não, caraca, velho, Eu pensei que ia ser negócio tipo, hit kill de verdade, isso aqui tem cara de ser um hit só, diferente do Heaven Chains, né, e não levou, deu 400 de dano, Vamos só mais uma vez pra testar, nuclear Getsuga tem show, pimba, ah não, deu 4 mil, cara, nossa, eu tava enganado, perdão, perdão, deu 4 mil de dano, deu 400 não, Mas mesmo assim, pensei que ia ser um pouco melhor, né, o Heaven Chains aqui, dá tipo, mais de 4 mil, nossa, dá mais de 10 mil esse negócio aqui, levou, mano, louco demais, Pensei que o último ataque ia ser um pouco mais emocionante, mas acabou que não foi, mas enfim, é muito louco aqui, a Zangetsu, dá pra ver que fica diferente, ó, ela tá branca, Depois você pega na mão com a Bankai e fica preta, eu não sei muito bem porquê, porque eu nunca assisti Blitz, não sei o que é Bankai, Shinkai, não sei o que, Mas explica aí se você puder, que eu vou tá lendo pra poder entender, beleza? Mas bom, é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, Se você curtiu, já sabe, deixa o like e se inscreve, eu tô indo nessa, valeu, falou e fui!